Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo não você receber. Começamos mais um vídeo de rotina aqui no canal pra vocês. Hoje é quarta-feira, agora são 10h36 da manhã. Eu tenho uma mini produçãozinha pra poder fazer, então eu tenho algumas massas pra adiantar pro final de semana, tenho recheio também, tenho massa de docinho. Eu vou ver se eu faço as massas de docinho hoje ou amanhã, mas eu vou gravar pra vocês, tá? Hoje eu também tava querendo fazer alguns testes de macaroon, que eu tô tentando fazer, mas eu não acerto o ponto desse... Perdido desse docinho, mas enfim, eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui do meu dia. Já era pra eu ter começado a produção há um tempinho, mas eu fui levar o meu carro no mecânico só pra conseguir... pra conseguir trocar uma pecinha, então eu vou começar a minha produção só agora. Vou começar aqui então, como sempre, guardando a minha louça. Eu sempre deixo ela escorrendo aqui, né? E aí depois eu vou colocando ela no lugarzinho dela, gente. Então, deixa eu começar a guardar a louça aqui, livrar o espaço da nossa bancadinha traço-pia. Tá uma bagunça dentro da minha gaveta, a gente finge que a gente não tá vendo, pra começar a bater a massa. Então, bora lá, gente, começar a minha produção aqui. Eu já sempre me organizo muito na questão da produção, principalmente das massas, né? Então, uma coisa que facilita muito, até de dica pra vocês, é a questão da organização mesmo no ateliê de vocês. Porque quando a gente tem organização, seja pra poder bater duas massas, seja pra bater dez, gente, a situação do nosso ateliê, ela flui muito mais fácil. Então, como você consegue, sei lá, pegar tantas encomendas, assim, tudo de uma vez? Questão de organização. Se a gente se organiza, a gente consegue trabalhar muito bem, principalmente na questão de limpeza, que eu sou muito chata, então isso interfere bastante também. Nesse dia, gente, eu não tinha muitas massas pra poder fazer, mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho ali cinco massas, sendo de chocolate, de baunilha, vários tamanhos diferentes. Eu sempre começo com as massas de baunilha, e aí eu vou vendo na questão dos tamanhos dos bolos que eu tenho pra tal dia, né? Sempre vou adiantando. Congelamento também é vida, então você congelando as massas até 30 dias, enfim, a sua produção, ela sempre vai fluindo, tá? Aqui, eu não lembro mais qual é essa massa que eu tava batendo pra vocês, porque esse vídeo já era pra ter saído há um tempo, mas eu não consegui terminar a edição dele. Então, ele vai sair um pouquinho atrasado pra vocês no dia de hoje, segunda-feira, que vocês estão vendo, mas era pra ter saído antes. Então, assim, eu não lembro mais o que eu fiz nesse dia. Música 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 Enquanto os ovos com açúcar ali vão mexendo, gente, eu vou preparando o resto das coisas, né? Então, eu vou pesando os secos, pesando os líquidos, e vou preparando as minhas formas também. Nesse caso aqui, eram formas de 17 cm de diâmetro. Hoje em dia, a Mago, eles têm um... Ai, eu esqueci o nome daquilo, mas é papel manteiga já do tamanho certinho pra você conseguir colocar na sua forma. Porém, só dentro dos tamanhos 15, 20 e 25. E como eu tava fazendo com as formas de 17, né? Então, eu passei só o desmoldante ali mesmo rapidinho. E aí, depois disso, já peguei pra poder finalizar essa massa. Essa que eu tô utilizando é uma massa pão de ló, tá? É a minha pão de ló de baunilha 2.0. É a mesma que eu ensino pra vocês na escola dos bolos, né? Que é o meu curso online. E eu sempre falo pra vocês que eu faço muita questão de ensinar pra vocês o que, de fato, eu uso aqui no ateliê. Porque não adianta eu ensinar uma massa X pra vocês e eu utilizar a massa Y e Z aqui na minha produção. Então, o que eu ensino pra vocês é, de fato, o que eu utilizo, né? Que é a massa pão de ló. E assim, pra mim, a melhor opção é massa pão de ló de baunilha e a chifon de chocolate. Eu gosto muito dessas duas opções. E, de fato, gente, qual a diferença dessa minha massa chifon, dessa minha massa pão de ló pra minha massa chifon que eu ensino no curso pra vocês também? Eu gosto muito da questão da estrutura dela, porque, por mais que seja uma massa pão de ló, ela é estruturada, ela aguenta até mesmo bolo de andar, aguenta brigadeiro, que é um recheio já mais pesado. Tem algumas massas pão de lós que... Pão de lós, né? Pão de ló, que elas não aguentam brigadeiros pesados porque ela não tem estrutura. Então, nesse caso, a minha pão de ló, ela tem e eu super trabalho ela aqui até com bolo de andar. A segunda... O segundo ponto dela é o rendimento. Então, ela rende ali uma forma de 17 centímetros e, dependendo do tamanho do seu ovo, ela pode até render uma de 11 centímetros junto, tá? Eu preciso, inclusive, atualizar a tabela de rendimento das minhas massas lá na Escola dos Bolos pra vocês conseguirem atualizar também aí no cardápio de vocês certinho porque o rendimento dela é muito bom. Ela parece uma mousse, ó. Tô até mostrando pra vocês ela de pertinho. E aí, uma coisa que eu gosto dela também, na verdade, é uma questão da finalização, né? Essa massa a gente precisa finalizar ela no fuê. Tem gente que não acha prático, né? Acha que é mais fácil só jogar tudo dentro da batedeira. Eu gosto de finalizar ela na mão porque eu sinto que os gruminhos de farinha eles são bem dissolvidos, né? E a questão também é que a minha chifon eu finalizo ela direto na batedeira. Igual eu falei pra vocês, né? Me rendeu uma forma de 17 centímetros e eu ainda consegui fazer um mini bolinho de 11 centímetros usando a mesma massa. Ah, Lê, mas você tinha um bolo de 11 centímetros pra você entregar? Não, gente, eu não tinha. Mas a questão é justamente essa, o ponto que eu falei pra vocês do congelamento. Pra mim não vale a pena ligar o forno pra assar uma massa de 11 centímetros. Então eu geralmente aproveito a minha produção de várias outras massas e coloco a de 11 centímetros pra poder assar junto, entendeu? E aí eu já aproveito o forno, já levo pra assar e depois essa massinha a gente congela sem problema nenhum. Então a gente vai usar a maior de 17 centímetros mas eu aí utilizo o forno pra já aproveitar a produção e já congelar. Geralmente eu sempre tenho massa de 11 centímetros assada e congelada, tá? Os outros tamanhos geralmente acabam sendo um pouquinho mais variável mas a de 11 centímetros, a chance de eu ter uma no meu freezer seja de baunilha ou de chocolate é sempre muito grande porque é sempre a massinha que tipo putz, preciso de um bolo e tem que ser de 11 centímetros aí eu pego e já tô no freezer ali e já uso e ela nunca vence o prazo da validade dela, sabe? Porque sempre saem as massas ali que os clientes pedem. E aí depois disso, quando eu coloquei a de baunilha pra poder assar eu já vim pesando aqui e fazendo o mesmo processo pra assar as massas se eu não me engano, dessa vez era de chocolate. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Peguei então aqui pra gente poder fazer o recheio, eu tava com esse leite condensado guerreiro que eu tava tentando a baunilha, gente. Eu tava gravando esse áudio e a baunilha simplesmente deu uma narigada aqui no celular com focinho e parou a gravação. Mas enfim, eu tava aqui com esse leite condensado guerreiro, aproveitando ao máximo dele, porque aqui, gente, eu só falo torcer esse leite condensado todinho pra conseguir aproveitar cada gotinha dele. Eu fui pegar aqui pra poder fazer um recheio, né? Eu tava aqui com esses dois leites condensados que eu tinha aberto só pra poder fazer a caldinha pra molhar a bolo, então eu já coloquei ele ali juntos também, porque eu não gosto de deixar o leite condensado parado muito tempo pra ele não ficar velho. Aqui o meu recheio, ele ia ser um recheio de ninho, se eu não estou enganada. Essa minha panela, ela é de 28cm, ela é um modelo diferente da FJ Máquinas, ela é bem mais levinha. E aqui, esse meu raspador, ele também é um raspador diferente, né? O mexedor da panela em si. É um lançamento também da FJ Máquinas, que inclusive vocês têm cupom de desconto, tá? Que é a Letícia 5, pra vocês conseguirem comprar a Brigadeirinha Titânio Prêmio de vocês no site da FJ. Então, vale a pena, porque sai com um descontinho aí que já ajuda você a comprar a sua panela mexedora. Nossa, gente, eu errei e eu errei feio, viu? Porque eu falei pra vocês que eu achava que o recheio era de ninho, mas não era de ninho, não, era de brigadeiro. Eu falei pra vocês, né, que se demora muito tempo pra eu poder editar o vlog, eu esqueço as coisas. Minha memória não tá legal. Eu esqueço do que que era o sabor e aí acabou que era de brigadeiro e não de ninho, tá? Aqui eu tô utilizando essa Glucose em pó, que eu achei muito interessante, da Mago. Ela entra ali como se fosse, de fato, um retardante da cristalização, né? Ela entra ali como uma forma de como se fosse a Glucose mesmo, né? A melequinha, digamos assim, que a gente conhece. Eu esqueci o nome dela agora. A Glucose mesmo, tradicional, gente. Ela entra como uma Glucose em pó, né? Então, ela ajuda bastante na questão da validade. Você pode utilizar ela em outras bases também, a não ser na de brigadeiro, tá? Em outras sobremesas e tudo mais, que ela vai entrar ali como uma questão de ajudar no armazenamento, né? Na questão ali da durabilidade. E o legal, gente, é que a Glucose você pode utilizar ela tanto nos recheios como também na questão dos brigadeiros, tá? Ela vai ajudar ali na questão da cristalização, independente se é o brigadeiro pra recheio ou o brigadeiro de enrolar. Ela ajuda super bem, tá? Então, aqui eu coloquei o leite linsado, coloquei o creme de leite, o chocolate em pó. Venho misturando aqui essa nossa misturinha pra gente poder aqui colocar pra mexer. E aqui não era o brigadeiro de enrolar, tá? Que era o recheio do nosso bolo. Depois de tudo já misturado na panela mexedora, eu vou vir aqui montando o nosso raspador. E é nesse momento que eu quero mostrar pra vocês como é muito mais prático esse, que basicamente é só o silicone. Então, você vai encaixar o seu silicone no espaço ali, né? Onde fica as marcaçõezinhas. E pronto, gente. É isso. Não tem borboletinha pra gente ter que ficar se preocupando em limpar, porque elas são chatinhas da gente ficar montando e desmontando. É isso a montagem do raspador. Ele é todo de silicone, aguenta altas temperaturas. Ele raspa super bem. E no kit ainda vem esse e mais dois, né? Um kit com três embalagens ali dos raspadores. Então, eu coloquei esse nosso brigadeiro pra mexer. E já vim fazendo aqui os testes dos meus macarons, que eu falei pra vocês. Estou aqui na tentativa de fazer meus macarons. Fiz aqui a metade de uma receita. Vou fazer a macarronagem agora. E aí eu mostro pra vocês. Gente, segunda tentativa dos macarons. Se não for agora, minha filha. Eu vou tentar a terceira, porque eu não desisto fácil das coisas, não. Deixar eles descansando agora. Mas assim, eu já gostei mais dessa receita aqui do que a outra primeira que eu testei. Vamos ver. Agora tem que descansar por duas horas pra depois a gente colocar eles pra assar. Gente, enquanto o nosso macarom ele tava descansando, eu peguei pra poder prensar o bolo que a gente havia feito a massa e a gente havia feito o recheio também, tá? Então aqui eu cortei ele em três discos, que geralmente é o que eu mantenho de padrão aqui no ateliê, né? Três camadas de massa pra duas de recheio. O meu recheio ele também já havia saído. Eu aproveito que ele tá meio morninho ainda e já pego pra poder manusear ele. Porque acaba ficando ele mais tranquilo, mais fácil pra poder espalhar, né? Então eu coloquei ele ali, já vim espalhando com a colher também. Eu gosto de montar os meus bolos sempre dentro da assadeira. Ai, mas por que toda confeiteira já teve um passado obscuro? Eu mesma já montei bolo na forma. Tá, gente, beleza. Eu vou continuar montando meus bolos na forma. Eu acho, pra ser muito sincera com vocês, eu cúmulo isso. Porque não tem certo ou errado. Tem o que cada confeiteira, né, gente, se adapta a fazer ali. Então os meus bolos eu sempre montei na forma e eu irei continuar montando na forma. Eu não gosto de acetato, eu não sei vocês, me deixem até nos comentários aqui. Mas eu, pra ser muito sincera, eu sou inimiga do acetato. E prefiro muito mais a montagem dos bolos aí na forma, tá? Então eu vim aqui, coloquei a segunda camada de massa, a segunda camada de recheio. Vocês viram que eu joguei um pouquinho da nossa caldinha de leite condensado com água em cima ali do recheio, porque com isso ajuda a colher ela não grudar no recheio, né? Então ela acaba até facilitando ainda mais na hora de espalhar. Eu falei esse assunto aí da forma, gente, porque eu andei vendo umas coisas no Instagram de confeiteiras fazendo reels mesmo, sabe? E comentando isso sobre a pessoa montar o bolo na forma. Eu não sei se eu sou uma pessoa que tenta evitar ao máximo o buchicho, assim, sabe? Mas eu acho tão desnecessário a gente tentar ordenar ou mandar como as pessoas devem ou não trabalhar, sabe? Tipo, só o jeito do acetato é o certo, a forma tá errado. Tipo, pra mim isso não faz sentido, sabe? Eu coloco na minha cabeça que tanto as minhas alunas como vocês, minhas seguidoras, a gente tem que fazer de certa forma o que a gente achar melhor na nossa produção, tipo, o que dá certo pra gente, sabe? Se é montar na forma, se é montar no acetato. E aí que a gente continue fazendo o que for melhor pra gente mesmo, sabe? Só a gente sabe ali das nossas encomendas. Mas é isso, terminei de montar esse nosso bolinho e foi pra geladeira. Gente, eu acabei de almoçar, deu uma preguiça. Calma aí. Fofoca, peraí. Enfim, o atendimento ao público, né? Enfim, gente, eu almocei agora, eu vou deitar aqui um pouquinho, 15 minutinhos que é o tempo do macarum precisar ir pro forno. Aí eu levanto pra poder colocar ele. Então, tirando meu horário de almoço. Lom do Botânico David Fairchild. A definição de verdadeira fruta do paraíso. Se quiser, me peça para imitar a avó do irmão do Jorel. Imitar a avó do irmão do Jorel. Alexa, imitar. Aqui está o som do latido do cachorro. Sabe o momento de paz? Eu não tenho, né? Não tenho. Oi, gente, chegou o momento de colocar os macarons no forno. Eu tô bem esperançosa, pra ser sincera pra vocês. Esse aqui ficou com um bilotinho. Ah, Alexa falando de fundo. Vou colocar pra assar. Ó, gente, ficou pronto os macarons. Eu mostrei lá no Insta melhor. Não criou o pezinho. Tá vendo? Alguns estufaram. Eu fiz em dois fornos diferentes. Eu fiz no da minha mãe e no meu aqui no ateliê. Os que eu fiz no meu aqui no ateliê, ó. Eles não estufaram, mas eu acho que foi devido à temperatura. Já os que eu fiz no forno da minha mãe. Como o forno já tava um pouquinho mais pré-aquecido, ó. Ele deu uma estufada. Tá vendo? Rachou. Alguns deles criaram um mini pezinho. Mas não tá da forma que a gente quer, né? O pezinho que, de certa forma, é esperado. Ó, não criou nada de pezinho, né? Mas tá gostoso, né? Porém, dessa vez deu certo que ele não esparramou todo na forma. Mas não ficou bacana na questão do pezinho que ele não criou, né? Vamos continuar testando. Gente, tô na academia agora. Acabei não mostrando pra vocês. Mas saí lá do ateliê, vim aqui pra academia. Tô finalizando já, na verdade. Agora são 6h50. Depois daqui a gente vai passar na farmácia pra minha avó. Eu acho que passar lá na minha avó pra deixar o que ela precisa. Da farmácia. E é isso. Eu acabei nem mostrando pra vocês, mas já estou por aqui. Já quase indo embora, na verdade. Gente, hoje é outro dia e a cara de pau está vendo finalizar esse vídeo aqui agora. Mas então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá potadíssima. Olha. Fufa. Faltadíssima. Faltadíssima.